É formado por neurônios. Essas células se comunicam entre si através de sinapses, que nada mais são que atividades elétricas. Essas atividades elétricas formam as ondas cerebrais. Essas ondas variam em que chamamos de frequência e podem ser captadas por um exame chamado eletroencefalograma. Que mais desorganizada é a atividade elétrica no seu cérebro, maior é a frequência da onda que você está. Por exemplo, quando você está muito estressado, você está em ondas beta de alta frequência. Quando você está em uma roda de amigos, conversando, um pouco disperso, mas ao mesmo tempo tentando prestar atenção no que eles estão falando, você está em uma onda beta de média frequência. Agora, quando você senta e começa a tentar ler o livro, ficar mais focado, assistir uma videoaula, por exemplo, agora, nesse momento, assistindo esse vídeo, provavelmente você está em beta de baixa frequência. E quanto mais você vai organizando as suas atividades elétricas cerebrais, mais essas ondas vão se acalmando. Quando você está concentrado em apenas uma coisa, como por exemplo, ler o livro, estar relaxado, provavelmente nesse momento você está em onda alfa. E quanto mais essa atividade neural vai se organizando, menor vai sendo a frequência da onda que é formada. Nas fases iniciais do sono, nós nos encontramos, por exemplo, nas ondas theta. E quanto nós aprofundamos mais ainda em sono profundo, em delta. E a próxima vez, a gente está em sono profundo em delta.